Gente, essa mensagem aqui para o dia dos pais, poderia ser um dia das mães também, em maio, mas eu estou fazendo agora porque vira a minha cabeça agora. Você que é pai solteiro, você que é mãe solteira, que seu filho ou sua filha não conheceu o pai, não conheceu a mãe, se o pai fugiu, se a mãe abandonou ou morreu, enfim, a Bíblia manda honrar não os pais, a Bíblia não manda honrar os pais, a Bíblia manda honrar o pai e a mãe, você entendeu? Tem um E no meio, pai e a mãe. Mesmo que a pessoa se intitule, eu sou pai e mãe, eu sou mãe e pai da minha filha, ensina seu filho ou sua filha, nem que for no máximo, a respeitar o pai ou a mãe, que por algum motivo não está presente. Entendeu? Pelo menos vamos ensinar nossos filhos a obedecer os dez mandamentos. Esse acho que é o terceiro ou quarto mandamento. Não o menos importante, nem o mais importante. Eu estou citando ele por questões do dia, do dia dos pais. Poderia ser dia das mães, mas enfim, serve para o dia das mães. Entendeu? Ah, eu sou pai solteiro, sou pai e mãe, sou mãe solteira, sou pai e mãe. A Bíblia não manda honrar os pais, manda honrar o pai e a mãe. Deu para entender o recado? Tá? Vamos tentar fazer um futuro melhor, crianças melhores, e que essa mentalidade mude, para que o país mude, e que pare de acontecer tantas mortes entre pai, filho, filho e pai, mãe, filho, filho e mãe. Tá bom? Deus abençoe.